Morre a atriz e dubladora Gilmara Sanches Morreu a atriz, dubladora e diretora de dublagem Gilmara Sanches, aos 74 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. A emissora de Silvio Santos emitiu uma nota de pesar nesta quarta-feira, dia 29. Gilmara começou a carreira artística no rádio aos 11 anos de idade, chegando tempos depois à televisão, participando de séries da TV Record como A Turma do Sete, Fiorella e Mandraki, além do cinema com aparição no longa Betão Roncaferro, filme de Mazaropi. No fim da década de 1970, chegou a integrar o corpo de jurados do programa Show de Calouros, apresentado por Silvio Santos. Em nota, o SBT definiu o artista como dona de uma personalidade marcante e exuberante que chamava atenção pela perfeita dicção e análise profunda dos candidatos, mesclando momentos sérios com extremo bom humor, sendo lembrada até os dias atuais pela face de jurada. A família SBT lamenta o falecimento da atriz e dubladora Gilmara Sanches. Gilmara deixou sua marca nos 60 anos do programa Silvio Santos e o SBT deseja que Deus conforte o coração dos familiares neste momento difícil. Entre eles, a sua irmã, a também atriz, Helene Cristina. Amigos e colegas da artista também se despediram de Gilmara e prestar homenagens nas redes sociais. O perfil Dublapédia Brasil, referência em informações sobre o universo da dublagem e por vários dubladores nas redes sociais, também lamentou a morte de Gilmara. Morre a dubladora Gilmara Sanches, voz de personagens como Feiticeira Negra em Yu-Gi-Oh! Luis Lennon em Superman, a série animada, Marin Diagon e os Cavaleiros do Zodíaco, versão gota mágica e oficial de N em séries e longas de Pokémon, dizia o comunicado. Espectadora entusiasta de National Kid durante a primeira exibição da série japonesa nos anos 1960, a voz dela começou a ganhar fãs de dublagem a partir de 1994, quando viveu a primeira versão brasileira da personagem Marin Diagon no desenho, Os Cavaleiros do Zodíaco, exibido pela extinta TV Manchete. Gilmara também foi a primeira voz da Sailor Mercury para a primeira temporada de Sailor Moon, exibida em 1996 pela Manchete. É com pesar que comunicamos o falecimento da atriz e dubladora Gilmara Sanches, aos 74 anos de idade. ... ...